Você sabe quais são os direitos humanos? Onde eles estão previstos? Ou para quem eles se aplicam? Direitos humanos parece ser um tema de que mais se fala do que se realmente entende. Então hoje a nossa missão é esclarecer esse tópico com a advogada convidada Marta Deleu, que é coordenadora da Comissão de Direitos Humanos da OAB Botucatu. Obrigada Marta por vir até a Câmara para esclarecer desse assunto que está nas redes sociais, está na internet, nas notícias, está sempre na pauta. Eu agradeço, acho que é um tema importantíssimo para a gente estar conversando, existem dúvidas, equívocos a respeito. Agradeço muito a oportunidade de estar presente. Vamos lá, né? Vamos esclarecer algumas coisas. Então nessa primeira parte do programa vamos começar com o básico mesmo, né? Então direitos humanos seriam os direitos inerentes a todos os seres humanos. Quais seriam esses direitos? É justamente isso. Os direitos humanos eles dizem inclusive que ele vem do direito natural. Ele é tido como direito de qualquer ser humano inerente a todas as pessoas e independente da condição, da situação, de raça, de religião. Então os direitos básicos são os mais básicos meus fundamentais. O primeiro deles é o direito à vida. Qualquer ser humano nasce e tem direito a viver. Direito à dignidade, direito à integridade física, à integridade moral, direito à saúde, à segurança, são todos considerados direitos humanos. E são direitos bem abrangentes. Então para a gente ter bem claro o que eles são, vamos falar quando eles não estão sendo cumpridos. Então que situações, você pode dar exemplos de situações em que eles estão sendo violados? Sim, as violações ocorrem constantemente em qualquer âmbito social, profissional, dentro de instituições, inclusive educacionais, religiosas. Porque desde uma discriminação racial é considerada violação a direito humano, discriminação sexual, maus tratos a crianças, aos idosos, adolescentes e num âmbito maior assim, genocídios, a questão de terra, dos trabalhadores rurais, escravidão, trabalho escravo, trabalho considerado como escravidão. Então é tudo violação a direitos humanos. Muito mais do que a gente pensa. Muito mais, muito mais presente do que parece. E como que surgiu essa listagem, como se chegou a essa listagem de coisas que seriam direitos inerentes a todos os seres humanos? Quando surgiu a ideia de que esses são direitos naturais da gente, de nós, todos nós? Eu acho que é uma questão do direito natural mesmo. É uma coisa que a gente já nasce meio que sabendo isso. Isso parece que é um conhecimento intrínseco da pessoa humana. O primeiro registro que se tem notícia sobre isso é do século XIX antes de Cristo. Lá no código de Hammurabi, lá eles já classificavam a sociedade em classes sociais e já se falava sobre direito de propriedade, direito à vida. Isso foi evoluindo e foi evoluindo conforme a sociedade evolui. Então, na verdade, ele não é uma linha que você enxerga, ela é muito nítida, porque depende muito da época. É altos e baixos e tudo mais. Sim. Ele foi muito tempo só através do costume, muito falado, sem ter registro legal, documento. Os primeiros documentos que surgiram sobre isso, assim, no aspecto que a gente conhece hoje como direitos humanos, foi na Idade Média. Então, a Carta Constitucional da Inglaterra, em 1215, já falava sobre a pessoa livre, a pessoa que não era um preso, um escravo, os direitos que essa pessoa tinha, inclusive de um julgamento justo e de ter propriedade, de não ser escravizado. Aí, evoluindo mais um pouco, chegamos a 1700, 1789, houve uma legislação onde se previu os direitos humanos, duas, na verdade. A americana e a fracê. É a Declaração de Virgínia, que foi americana, e uma, eu acho que na França, europeia, com uma diferença de três anos entre elas. Essa é a base dos direitos humanos que a gente conhece hoje. Esse seria o marco para o nosso cenário atual. Isso, isso. A partir daí, após as duas grandes guerras, a primeira e principalmente a segunda, isso se consolidou, porque aí surgiu a ONU e aí isso se tornou realmente tratados internacionais e chegamos ao ponto que ele é conhecido hoje, como é visto. E já que você citou a ONU, o que a ONU tem a ver hoje em dia, a ONU, a Organização das Nações Unidas? O que ela tem a ver com os direitos humanos? Qual é o seu papel hoje nesse mundo globalizado, com tantas culturas, tantos países e tudo mais? A ONU, ela foi criada justamente nesse momento pós-guerra, após uma guerra muito sangrenta, muito cruel e com o objetivo de estabelecer paz e justiça social para o planeta mesmo. Então, foi um fórum, eles se uniram, países, criaram a ONU e dessa união dos países, através de uma comissão, eles proclamaram a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Isso há 70 anos atrás, está fazendo inclusive aniversário de 70 anos esse ano, foi em 1948. e ela serviu como um espaço para os países se encontrarem e formatarem esses direitos, colocarem no papel, deixar de ser uma coisa só conversada e se tornar tratados e decretos e abriu um espaço para que os países que fazem parte, que hoje são 192 países, assinassem esses decretos e se comprometessem a cumprir com a garantia desses direitos, pelo menos a busca da garantia, a efetivação desses direitos, cada um dentro do seu território. Então, independente da cultura, das realidades de cada país, esses 196 países que são da ONU, eles devem seguir os direitos humanos estipulados nessas declarações. Sim. O que ocorre é que alguns desses direitos variam de local, de país para país. Aí por constituição do país, da lei nacional. É, e pela cultura do próprio país, pela religião que ele segue. Então, alguns direitos que para a gente são considerados fundamentais, previstos constitucionalmente, não são no Oriente Médio, por exemplo. Os direitos de igualdade da mulher aqui não são considerados direitos humanos para as mulheres do Oriente Médio. Depende muito da questão cultural, questão do tempo, a questão social mesmo, da sociedade onde ele está sendo aplicado. São fundamentais, mas tem ainda umas diferenças. Sim, sim. E os países, eles assinam, eles se tornam signatários desses tratados ou não. Eles podem, de repente, ali está previsto um direito que não é aplicado naquele local. Então, eles não assinam e aí a exigência de que se cumpra é menor, porque eles não estão comprometidos com aquilo, pelo menos não no momento. Tá, e a gente falou muito da ONU, mas é o papel dela, primeiro, quem tem a obrigação de cumprir os direitos humanos? Então, seriam esses países que assinam essa declaração e quem fiscaliza se eles estão sendo seguidos, né? Existe uma fiscalização, assim, mundial, ou vai de país para país? Como é que funciona? Como eles não são previstos numa legislação única, é tudo muito amplo e é tudo muito através da prática mesmo. Então, a ONU tem alguns comitês com peritos que ficam avaliando e fiscalizando se os países que fazem parte, que assinaram determinados tratados, estão cumprindo. Através disso, vem essas listas que saem, às vezes, com a ordem. Deve dar um super trabalho. É, é. Então, existem comissões dentro da ONU. Existem conselhos, conselho da Unesco, por exemplo, são órgãos dentro da ONU que se propõem a fiscalizar. E, depois disso, isso vai ramificando e, dentro dos países, cada país começa a atuar de uma determinada forma. Nós temos aqui organizações, organismos internos que fazem essa fiscalização e isso não é só governamental. Dentro da própria OAB tem, tem dentro das igrejas, instituições acadêmicas, cada um vai criando o seu organismo próprio para essa fiscalização e para tentar implementar, para tentar fortalecer. Agora, essa questão de cumprimento e de fiscalização parte da própria sociedade, né? A gente, todos somos obrigados a cumprir, a respeitar os direitos dos outros, a evitar que se haja com discriminação, com violência. Todo mundo é obrigado a seguir isso. Não só as esferas maiores. Não, isso é da sociedade. Todo mundo pode reivindicar isso, buscar, verificar se isso está sendo cumprido dentro do ambiente de trabalho, dentro da instituição onde estuda, familiar mesmo, social. É uma questão que está inserida no dia a dia. E todo mundo pode exigir que seja cumprido. Essa exigência que aí você precisa buscar fortalecimento nesses organismos que existem. Tá certo. E já que também você citou esses rankings, né? Então, ainda falando um pouco desse cenário maior, das esferas maiores globales, né? Existem rankings que são divulgados de países que mais violam ou que mais seguem os direitos humanos. Um deles, por exemplo, organizado pela Anistia Internacional, que como você falou, é uma organização não vinculada a governos e nada mais. Então, qual é o objetivo desses rankings? E qual é a influência deles e ou do cumprimento ou não dos direitos humanos na imagem de um país? Você citou o Oriente Médio, por exemplo, né? Então, tem uma influência na imagem do país? Tem, tem uma influência na imagem, a questão midiática mesmo. Hoje em dia, a gente está com uma tecnologia, a questão da internet, fica tudo muito visível. É tudo muito fácil de você acompanhar e de você buscar dados sobre isso. Aí, a gente precisa dividir entre países que se comprometeram aqueles tratados, aquela declaração de direitos humanos, assinaram aquilo e não cumprem, e outros que já não assinaram, porque sabem que não vão conseguir implementar aquilo. Mas influencia, porque a gente vê até embargos econômicos advindos de represália contra países que não cumprem com o que se comprometeram, né? E a importância desses rankings vai nesse sentido. Vai no sentido de pressão política internacional. A própria ONU faz essa pressão e os grandes, os países com mais força econômica pressionam no sentido de que seja efetivado mesmo. E aí, entramos na questão política, né? Para que lado vai isso, né? Porque quem tem mais poderio econômico vai forçar... Poder maior de barganha, vamos dizer. É, às vezes até de direitos que não sejam interessantes para a própria população, né? A gente viu o embargo, a Cuba, que durou décadas, porque era um regime diferente do regime americano. Então, houve esse embargo, é como uma forma de pressão mesmo. Segue nessa linha, esse tipo de lista, de ranking que faz. E o Brasil nisso tudo, como que ele está ranqueado nesse cenário mundial? Então, o Brasil é um caso interessante porque nós temos uma Constituição maravilhosa que prevê os direitos humanos, tanto individuais como sociais e direitos coletivos, de meio ambiente. Ela tem 30 anos e ela realmente é uma legislação muito... Ela serve, inclusive, de modelo para outros países. Nesses 30 anos, a partir do fim da ditadura, eu acho, a gente teve uma evolução muito grande nessa questão de direitos humanos. Ele deixou de ser uma questão mais subjetiva e realmente se consolidou. A gente tem a Constituição hoje, os direitos humanos acompanharam no Brasil as Constituições. Sempre meio previstos dentro delas e por isso que a gente culmina num momento tão importante, porque ele está todo previsto dentro da nossa Constituição. Agora, daí, ele realmente ser efetivado no país é uma distância muito grande, né? Então, os nossos acertos seriam a própria Constituição e as falhas, talvez, colocar isso em prática mesmo. É, é. Existe uma... Eu acho que isso já é histórico. Uma falta de atenção dos políticos, dos gestores, em cuidar das questões mais estruturais mesmo que nós temos. Os problemas mais intrínsecos não são cuidados com a devida atenção que deveriam. E isso dificulta muito que se efetivem os direitos humanos. Então, ao mesmo tempo que está tudo no papel, nós temos problemas seríssimos. E que eles, muitas vezes, você vê que caminha um pouquinho e reprocede. A questão do sistema prisional brasileiro é terrível. Superpopulação, presos em situação de miséria lá dentro, não humana, não humana, realmente. Assim, muita gente para um espaço muito pequeno, pessoas presas há anos, sem nenhuma condenação definitiva ou nem, em primeira instância, numa prisão processual, preventiva, há muito tempo, sem nenhum tipo de cuidado, né? Então, é um dos problemas. Esses problemas de sem terra mesmo, de invasão de terras... O próprio trabalho escravo que, às vezes, surge também, né? Sim. Trabalhos análogos à escravidão, né? Pessoas sem condição nem de salário, nem condição de moradia, nem nada, sendo explorados ao máximo. Mas, a origem é toda essa mesmo, né? O ser humano sendo usado como insumo de produção. É daí que veio, na Idade Média, em 1700 e pouco, as lutas das classes trabalhadoras para transformar uma coisa que deveria ser numa legislação, né? E aí, agora, falando da atuação das forças políticas, vamos dizer assim, que a gente citou, existe no Congresso, a Comissão dos Direitos Humanos, na própria OEB também existe essa comissão. Existe alguma ligação dos direitos humanos com a democracia? É, no meu entendimento, existe um vínculo muito profundo e eu acho que os direitos humanos é um solo meio que sagrado da democracia, sabe? Ela vai se estabelecer mais firmemente, mais fortemente, onde os direitos humanos são mais respeitados. Por quê? Porque aí você gera a possibilidade de, inclusive, diferenças ideológicas e partidárias e políticas sem que haja um confronto. Se as pessoas tiverem estabelecidos esses direitos humanos de respeito entre as pessoas, você pode discutir sobre isso sem um enfrentamento na rua, como ocorre hoje. Ela fica mais sólida, vamos dizer assim. É, e a democracia se torna mais sólida onde existe e, ao mesmo tempo, é uma via de mão dupla. Os direitos humanos se estabelecem melhor, onde a democracia é mais consolidada. É um sinalizador também. É, sim. E agora a gente vai partir para uma parte que é um pouco, não de debate, mas talvez de esclarecer alguns mitos. Até agora a gente esclareceu peças fundamentais para a gente entender os direitos humanos. E, hoje em dia, às vezes, o termo direitos humanos ainda acaba sendo envolvido em polêmicas e tudo mais. A internet é um caldeirão de opiniões e tudo mais. Então, primeiro, a que se deve isso? Por que que direitos humanos é envolvido tanto em polêmica? Que conceitos dos direitos humanos podem estar sendo entendidos de forma errada ou de forma equivocada? Eu acredito que seja o próprio momento pelo qual estamos passando. Essa questão da internet, esses discursos de ódio e aí, assim, os conceitos de direitos humanos é visto de uma forma equivocada. As pessoas acham que o grupo dos direitos humanos ou os direitos humanos como se fossem pessoas. Uma coisa isolada. E são direitos de todos. E aí quem entra? Ah, é só defende bandido ou só valoriza, não pensa muito no próprio policial. Mas não é isso. São direitos de todos. Então, a própria sociedade teria que se apoderar disso, perceber essa abrangência, perceber que é dela também, que é do vizinho dela, que é do filho dela, que é de todo mundo. E aí você buscar fortalecimento dos direitos que você está vendo que está sendo violado em algum momento. É um equívoco, até porque, assim, ele abrange muita coisa. Então, lá no início dele, se diz até hoje que ele é dividido em gerações. Direitos humanos de primeira geração são os direitos humanos vinculados à vida, vinculados aos direitos políticos, às liberdades básicas. Os de segunda geração são os direitos vinculados à cultura, à parte social, à parte econômica. E cada parte da sociedade ou cada ideologia da sociedade se apropriou de alguma parte dele, que se identificava mais. Então, gera... E essa é talvez a origem de um desses conceitos que talvez estejam equivocados, que os direitos humanos são associados com uma pauta politicamente de esquerda. Isso é mito ou é verdade? É, eu acho que, na verdade, a esquerda, de uma forma muito... No momento, assim, ela se apoderou de uma parte mesmo. Se apropriou da parte. Se apropriou. É o caso, né? É, de uma pauta de direitos humanos referente à questão da... Social. É, mas de diferença de gênero e... E a direita acabou até se acomodando com essa situação, se conformando com isso e não teve, em momento nenhum, uma tentativa de ver que aquilo era de todo mundo e esse discurso meio que se consolidou. Mas não é isso, porque as coisas são da sociedade como um todo, né? E o fato de você buscar fortalecer os direitos humanos aonde você estiver, não quer dizer que... Que tem a ver com o é... É de esquerda ou de direita, não tem nada a ver. Ou com o socialismo, comunismo, capitalismo, apesar dos direitos de segunda geração terem mais a ver com a parte econômica, com o direito à propriedade, com o direito a trabalho. Então, talvez tenha esse vínculo, esse viés com a direita, com o neoliberalismo, né? Talvez venha daí. Esse discurso, né? Esse entendimento. Sim. E outra frase que talvez caia nessa mesma questão de ser um pouco de mito é qual que é o problema dela. Aqui tem gente que fala direitos humanos para humanos direitos. O que que, no fim, o que que está querendo dizer isso e tem a ver? Eu acho que é uma frase excludente, porque, na verdade, existem humanos direitos corretos e humanos canalhas e bandidos. Existe. mas a origem dos direitos humanos ela é universal, ela é inalienável, ela é indisponível, é de todo mundo. Então, aí a gente entra naquela questão do sistema prisional, por exemplo. Pessoas cumprindo pena por crimes cometidos, o indivíduo realmente que cometeu algum delito está preso e a pena dele é ficar dez anos, quinze anos preso, mas em nenhum momento falou que ele tem que ficar sem alimentação, sem questão de saúde, no lugar completamente insalubre. Isso não faz parte da pena dele. Isso é o sistema prisional que está errado, que está saturado, com superlotação, direitos que eles teriam, por exemplo, a estudo, a trabalhar. Doze por cento dos prisioneiros conseguem estudar. Dezesseis por cento têm atendido essa questão de trabalho. Então, é muito pouco. E são direitos que... Aí fala, não, não é que defende as pessoas, defende o direito de cada um, do jeito que defende o seu direito a alguma coisa que está sendo violada. É de todo mundo mesmo. É de todo mundo. É para ser, né? Enfim, depois de todo esse cenário, toda essa conversa, você até citou que existem retrocessos, avanços, é meio pendular. Como que você vê a questão dos direitos humanos em um futuro próximo? A gente está avançando, a gente está retrocedendo, está no mesmo lugar. Como que é isso? Existe essa evolução histórica, nesses últimos 30 anos, mas existe um retrocesso muito palpável. No Brasil ou no mundo? Eu acho que no mundo, na verdade. É uma questão até da própria evolução da sociedade, a questão de desmatamento, que até isso é visto como direitos humanos, a parte ambiental, o respeito ao meio ambiente, a questão da poluição. E no Brasil isso é muito, muito palpável. A gente vê aumento de violência, a gente vê aumento da miséria mesmo. Nesses últimos dois, três anos, parece que houve um retrocesso mesmo, né? Com mais gente se tornando morador de rua de novo. Então, eu acho que os gestores precisavam ter um cuidado maior com isso mesmo. E ir ao ponto que ninguém vai, que é mais estrutural mesmo, né? Porque envolve tudo, vai desde a parte de uma discriminação racial, problema dos LGBTs, até o morador de rua, mesmo que não tenha o direito básico à moradia. Ou a própria segurança da população em geral. a questão da educação, a questão da saúde, é muito abrangente, né? Tudo estrutural mesmo. É estrutural. E para a gente terminar, então, você já citou, mas para reforçar, para evitar esses retrocessos, o que cada um de nós pode fazer e como zelar pelos direitos humanos individualmente, agora falando. Eu acho que temos que estar muito atentos sempre e sair um pouco da passividade, sabe? Então, quando você vê uma situação que realmente é uma violação, existem mecanismos para você, inclusive, fazer uma denúncia anônima de uma criança que mora duas casas da sua casa que está sendo espancada, que você percebe que está havendo agressão dentro de casa, uma mulher que está sendo agredida. Você não precisa ir lá na delegacia você falar, mas existem mecanismos de você interferir, porque não dá para a gente se tornar simplesmente passivo e deixar as coisas acontecerem. Então, acho que assim, depende muito da sociedade mesmo, se conscientizar, se apoderar deles e fazer funcionar. E tem muitos grupos que se unem, cada um em volta do que acha mais importante, mas acho que as pessoas precisam mesmo dessa união, de conversar, de participar, de se tornar politicamente atuante, nem que não seja dentro da política fechada, mas se tornar um cidadão político, sabe? Fazer do espaço que você mora um espaço melhor, eu acho que é importante. Eu acho que o caminho é esse. O caminho é esse, depende de cada um também, né? Então, muito obrigada, Marta, por esclarecer e deixar esse recado final também. Esse foi o Conexão AAB, hoje falando dos direitos humanos com a advogada Marta Deleu. Esse programa fica na nossa programação por 15 dias, mas você também o encontra no YouTube. Obrigada e até a próxima! Tchau! Tchau!